A CIDADE NO BRASIL 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 É uma massa que você deseja fazer. É, é, é. É, 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 é. É, 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 não sabe, não é? É só um desfileiro. Já tem mais um desfileiro. 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 Ai, a gente quer aqui traçar. Cartabuco. Somos do Brasil. Um desfileiro. 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 São desfileiro. S nächste ao lado... É isso aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Será que o tio como é que tu teve esta ideia de fazer esta conta esta impéria de resquilhas... Lembrou-me disto e eu fui falar com o Presidente e ele fez uma sessão e aprovou, mas enquanto fiz era para ele é que fazer e afinar-me tudo por acima de mim e eu é que tiras as consequências todas. Não é só consequências, é que estás fazendo. E já quantas contas é que tem? Não sei quantas contas é que tem, mas já tem quase duas mil feitas. Não, não, quantas contas vai ter para o Império? Já tem talvez perto de 120. Um pouco mais ou menos. 3 mil. 3 mil e tal. Esquisas, a gente hoje talvez fizemos perto de mil. Foi todos os dias aqui a trabalhar? Este turno, o som, a senhora que tuvei às 3, as senhoras vieram às 4 e meia, eu estou aqui desde as 8 e já tivemos um turno das 8 da manhã, já a fazer isso que foi, acabou depois do turno da meia-noite, o turno da meia-noite saiu às 8 e o turno que entrou às 8 foi fazendo, não foi só prosquilhas, foi fazer massa serrada e tira prosquilhas de biscoitos, roscas e depois então, eram mais ou menos 11 horas quando pensámos na primeira massa desta. Foi por volta das 11, começámos a atender. Já, já, estavam batidas, já, mas quero dizer. Eu devia ser por volta das 11, pense, conheceu lá. É uma coisa diferente e vai ficar bonito na festa São José. É, é uma tradição bem açoriana. Ah, sim, esta é bem açoriana. E se calhar ainda vai, tipo, ao Canadá. Está-se tranquilo, Canadá. Ora, e vão para o Canadá, vão mandar-nos para lá, com os meus filhos. E a, e eu filme, se calhar, como é bem para lá. E depois nesses outros lugares vão pegar a fazer também? Vai, vamos lá, vamos lá, vão para o Canadá. E o Mountain View, em Santa Clara, e para aqui e para ali, vão ficar também a fazer. Vai, vai, vai. Não sou. Não sou. O Mountain View é muito comprido. Vou levá-la já a cabeça, nunca mais. Mais da precisão mais curta? Ter um império lá. Foi na escuta, foi? Coisa que choveu. Só hoje a gente fizemos já a precisão só lá perto do salão. Mas também, mas também, em vez de fazerem a precisão das filhas, com a precisão das rainhas, já podíamos fazê-la à tarde, mas se fazia nas ilhas, nas ilhas já, não era com a coroa para a igreja. Era à tarde. Não, não era com a coroa para a igreja, nem fomos tomar banho, nem apanhámos lá. Vimos na criação velha, e saí um bocado baixo com os seus fritos santos, e acima até, o quadro com a cima da freguesia, juntaram as filhas, entram um àqueles, à outra, lá e foram outro tanto, e quando vem de cima para baixo, é que já vem tudo. Namora um, batina. E nos outros me gosta também, há a cena. Olha, não atitudes. Um, dois, um. Celina, come on. Celina. Work. Por favor. Sim, pode a câmera. Trabalha, por favor. Maria Manuel, Maria. Não, as contas foi dentro do teu, Celina. Não vou ser vingeres. E aí, quantas estão? Esse está, esse está. Ok, you want to get yourself a picture of home. É igual a dia, não. Não é igual a dia. Não, não é igual a dia. Não, não é igual a dia. Não, não é. Mas o meu, sabe o que tem que fazer. É só, é só, é só, é só, é só um quadro de paipo. Ou, só a canar que guiava, eu cortava um quadro de paipo, e feia a imagem, quase quase, quase. E aqueles no outro. Contas são, eu estava levando a conta do que? Do, 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 oito, dez. Toda a viaja, eu não levo. Ah, coletivo disse que ia um, antes de ficar agora, vai em cima na trinta e quatro, para vir indo lá para cá, para cá, para cá, para cá. Para cá, para cá. Mas a tia, então, é por as minhas. A gente tem 20 anos. Esperava. Tirei-se de dia, qual é que a tia, por fora. Teste, também é esta, também está. Mas também a gente lá era à tarde, e a tia era à manhã. Ah, isto é daquia da minha avó. Mas ainda agora se estava a acertar, tchau, é minha avó. Mãe, mas a gente está olhando para isto? É dezessete só, porque esta já estava lá dentro. É minha avó, é tão mais ou menos. É bem-vinda, não é tão mais do que o que eu quero. A gente queria se encontrar era as que se dava noções e a gente queria se dar um mostrador a vocês. Elas estão todas às quatro, Rosa Maria. Elas estão todas às quatro. Estão todas aqui às quatro. Este fica assim ou não? São... Pass 4... São... A la ponta? 255 São... 200 e... Não é sem grandes coisas que não possa... Cada 15 que é é? Sim. Agora se for mais, já está até mais. É por já baixa... Este é meu. Este está me blockando. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?